Oh, nossa não, para, parou, parou, parou. Vamos lá, rapaziada, vamos ver quem vai ganhar os primeiros 50 dólares do CSGO.net, boa sorte a todos, e o vencedor desse primeiro depósito foi Dredon, Dredon, é o Lobisomem, nossa, o Lobisomem, mano, eu dei sub para ele, olha isso aqui, papo 10, papo 10, papo 10, papo 10, papo 10, ele foi o primeiro que apareceu na live hoje, ele foi o primeiro a mandar mensagem, mensagem no chat, espera, olha aqui no chat, Lobisomem18, Lobisomem18, olha aqui embaixo, Lobisomem18, ele foi o primeiro a aparecer na live hoje, e eu falei, eu vou dar o presente de sub, para o primeiro que apareceu na live, aí, antes dele, um rapaz já tinha mandado mensagem, mas a live ainda não estava um, o outro tinha mandado mensagem com a live off, eu dei para ele também, o sub, o Vinícius, cê é louco, irmão, e ele ganhou o sorteio por ser sub, ou seja, o sub que eu dei para ele, fez ele vencer o sorteio, caralho, caracas, aí, rapaziada, tô aqui na conta dele, manos, como, sério, gostei muito dele ter ganhado, tipo, vamos ver o inventário dele, como é que é, inventário, ó, ele tá no grupo do saulão, ó, rapaziada, o inventário dele não tem nada demais, tem uma alfa aqui, stat track de 1 euro, tá ligado, não tem nada no inventário dele, eu acabei de colocar essa fotinha aqui no perfil dele, E vamos lá, rapaziada, como o inventário dele tá liso, e eu tenho aí uma condição de ajudar ele no momento, vou depositar, ao invés de 51 dólares, eu vou depositar 51 euros, porque o certo seria eu fazer a conversão, né, do dólar pro euro pra ficar certinho. E vamos lá, galera, direto ao ponto, lembrando, sempre que você for depositar no csgo.net, usa o cupom SAULO, que ele te dá 40% de bônus, ou seja, depositou 100 dólares, entra 140, nesse caso aqui, a gente depositou 50 dólares, entrou 70, entendeu? Então, sempre que você usar o cupom SAULO, vai ter esses 40% de bônus, e você usando o cupom SAULO no csgo.net, além desses 40%, você ainda participa de sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de abril, é de uma carambite Doppler de 4.300 reais, pra participar, só usar o cupom SAULO no csgo.net, manda print no formulário que tá na descrição. Vamos lá, rapaziada, 70 euros, vamos torcer pra dar bom, mano, 4 caixas saldo, sem pensar muito, já foi. Abençoa, assim, ó, vamos. Opa! Nice, galera! Ó, 50 dólares, já virou 64 dólares, sendo que ainda tem 12 de saldo. Vai tirando, vamos vender essa ALP, vamos vender essa USP, vamos garantir essas duas skins pra ele, e vamos abrir mais uma caixinha saldo, como quem não quer nada, né? Torcer pra vir aqui, pelo menos, uma casinha imperatriz, ou uma skin vermelha aqui, tá show já. Ah, o MIMI 4 Hellfire, né, ruim não. Então, no total, a gente depositou 50 euros, tamo tirando 70 euros, show! Vocês acham que 7 euros vira uma faca, galera? Vocês acham que 7 euros vira uma faca? Arriscado, mas de qualquer forma a gente já tá no lucro, né? A gente já tem 70 euros aqui, a gente depositou 50 euros, já temos 70, e ainda tem 7 de saldo. Mano, vamos tentar. Ah, não deu não, 10% também, né? 9%, seria muito difícil ganhar. Uma a cada 10 pessoas ganha com essa porcentagem, na teoria. Mano, safe do safe, conseguimos um profit legal pra ele, cerca de 40% de profit, né? 50,70. Ó, AK Aquamarine deu bom. A ALP não tem disponível essa Hyper Beast, mas tem como a gente pegar essa Neonor pra ele, que é o mesmo preço. E a M4, não tá disponível essa M4 Hellfire, mas tem como a gente trocar por essa Buzzkill, semelhante o preço. Então, top quanto? Mano, top, top, top. Ainda sobrou 1.2 euros. Mano, 1.2 euros vira faca. Não, peraí. 2,40. Dá pra gente abrir aqui com bônus. 2,40. Dá pra abrir umas seus cases. 1,40 vira uma faca, irmão. 1,40 vira uma faca, irmão. Tô te falando. Vai. Irmão, irmão. 1 euro virou uma faca. 1 euro. Mano, a maior cagada minha. Não tem cagada maior que isso. Lembrando, galera. Tudo isso só é possível por quê? Porque ele tem a foto Saulo no perfil. Obviamente, né, clã? Depois estamos usando o cupom Saulo, né? Padrão. Padrão. Ó, aceitou a faca, já chegou. Mano, vamos somar tudo que... Mano, 1 dólar. 1 dólar, não. 1 euro virou uma faca, velho. Mano, o que é isso? O que é isso, irmão? Vamos fazer aqui o cálculo em euros. Depois a gente transforma pra real. 50 euros virou 150 euros. Literalmente, triplicamos o dinheiro dele. Dele não, né? Que a gente deu de presente. 50 virou 150 euros. Então, mano, lembrando. Se depositar, deposita usando o cupom Saulo, mano. Aqui, ó. 40% de bônus. Celo. A gente pegou uma OP foda. Uma AK foda. Ó. Testado em campo, top. Testado em campo, top. Testado em campo, top. Pouco usada. Todas as skins muito foda. É, eu coloquei um pouco a mais mesmo, galera. Fiz o cálculo errado. Ao invés de 150 euros que a gente viu. 136. 14 euros a menos. Eu fiz o cálculo errado. Então, galera. 50 euros virou 136 euros. Mano do céu. Parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Lembrando, galera. Sempre usar o cupom Saulo aqui no csgo.net. Tô torcendo o real pra vir o Titan. 2.100 reais, mano. Eu vou abrir duas cápsulas desafiantes da SL. Mano, cada cápsula dessa vale 2.170 reais, mano. Cada cápsula. Eu vou abrir simplesmente duas. E se vier um adesivo foda, eu vou colar no scope da minha Gangner. Abençoa, Gui, que eu vou abrir duas cápsulas Katowicz 2015. Pra tentar ganhar um adesivo foda pra colocar no scope da Alp. Abençoa, Gui. Abençoa. A gente quer o quê? A gente quer esse Titan Olu, Clã. A gente quer esse Titan Olu. Ou então... Ou então esse Vox. Esse Vox aqui, topíssimo. Se vier um dos tops, eu colo no scope da Alp. Vai. Foi. Primeiro. Do lado do Vox, mano. Do lado do Vox. 2.000 virou 1.600. Não foi péssimo esse? Esse daqui não foi péssimo? Não foi péssimo? É, ok, ok, ok. Agora vem. Titan, 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 Titan. 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 Foi. Titan. Vox! Vox! É Vox! É Vox! Meu Deus do céu! Olha quanto que vale, galera. Olha quanto que vale. Olha quanto que vale. 6.000 reais. 6.000 reais. Uhul! Uhul! É isso, Clã. 6.000, galera. 6.000. Pronto, Gui. Já posso te ressuscitar, Gui. Galera, 4.000 reais, então, virou 6 mais 1.600. 7.600. Praticamente dobramos a grana. Tá bom pra caralho. Pronto, Gui. 7.600. Tengela. Tengela. 7.600. Tengela. Tchau.